De Glock Rajada 13 no suporte, 18k no pescoço, hoje o Criata Braddock Vivendo o dia de hoje sem pensar no amanhã Torrando muito dinheiro com as bebel do OnlyFans Vida de bandido é assim, arriscada e perigosa Vem de droga, mete bala e toca firme nas gostosas Vem de droga, mete bala e toca firme nas gostosas Vem de droga, mete bala e toca firme nas gostosas Vida de bandido é assim, arriscada e perigosa Vem de droga, mete bala e toca firme nas gostosas Vem de droga, mete bala e toca firme nas gostosas